Fala galera, Rio de novo se iniciando, se liga Estamos aqui no Brasil de Santos O piloto ali disse que manjarra na estrada é mais que eu Pode voltar, Rio Pode voltar A nova aquisição, era minha, vendi, comprei de volta agora Fizemos uma regulagem, estamos aqui na pista do Brasil de Santos, vim treinar Testar a motoca, o rapaz ali já está com equipamento eletrônico Aqui é gringo viu, computador do melhor mato Olha a situação Os caju vindo bem doce A fuma aqui está grande Eu bato nas mulheres aí de moto, elas batem para o outro Ah tá, levei aí no caju Rapaz, eu nem gosto Simbora galerinha, motoca zero Como eu tinha dito, já foi minha Tinha vendido Mal teve uso, comprei de volta Já está com o projeto do Kel aí Tem uns negocinho dentro do motor dela especial Daquele modelo Estava andando de CRF nacional Seja modelo Só que toda original Vamos ver agora como é que é Se nós vamos conseguir segurar ela Vamos ver aí Tem suspensão, tem motor Tudo que é uma preparação Vamos lá, vamos lá Tinha Vamos lá. Rapaziada, não tem condição não. Totalmente diferente. A moto está ajudando demais de mim. É fácil demais, meu amigo. Você fez aqui, cara? Não tem condição não. Cinco voltas aqui. Travou os braços. É muito forte. A moto está muito forte. Eu nunca andei em uma moto. Muito forte assim. Toda hora ela está pronta. Torque, média, alta, baixa. É impressionante. Se liga nos links que vai ter mais. Olha a picha como aqui está. Vandinho, agora vai, Vandinho. Você vai arrumar duas namoradas. Só não deixa sua esposa ver esse vídeo, viu? Olha lá. Galera, vocês não tem noção. Aqui... Torazul está andando ali, olha. Está andando muito bem também. Galera, olha as ondulação. Aqui é areia, velho. Parece que você está na praia. Olha a situação. Prédio Santo. Tem esse Velocross aqui. que o Gilbila fez, que é sensacional. Pensa só como seguir judeu com as maréias. Eu não andei nem 10 minutos. Não tem comoção. Rapaz, descansar um pouquinho aqui. Soltar o braço. E outra bateria aqui para ver como vai ser. E outra bateria aqui para ver como vai ser. A gente está dando um pouco pesado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.